Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí O terror dos modinhas É o início de uma nova era, então vê se não espero, nós tem que lutar Sou guerreiro bom que não ramela, então vamos pra guerra em outro patamar Porque sou crescido na favela, bem, inclusive, ela vieram a ensinar A nunca desistir da vida, insistir, resistir, persistir, se cair, levantar Não é porque das antigas eu passava o sufoco que hoje vou passar Lutei muito na minha corrida, com muito esforço eu pude chegar Não mete o pé na minha vida, sem brincar com fogo tu vai se queimar Me esquivando de toda maldade, o melhor da vida eu vou desfrutar É que a favela venceu, o bonde cresceu E ninguém entendeu o que estava acontecendo Tudo que eu tenho é meu, foi Deus que me deu Eu vou seguir na fé, a fé vai me fortalecendo Eu vou seguir na fé, sabe por quê? Das antigas nego me tirava, não me dava nada, agora quer colar Hoje a pista é nós que invade, as mina até pisca querendo encostar Já uma loira, vem a ruiva, a morena vai colar também Longe dos perrecos, junto com meus tuta contando sempre há de cem Mantendo o pé no chão e sempre na humildade, só quero conquistar o que é meu Vou cantar em toda cidade, só pra provar O bonde mereceu É que a favela venceu, o bonde cresceu E ninguém entendeu o que estava acontecendo Tudo que eu tenho é meu, foi Deus que me deu Eu vou seguir na fé, a fé vai me fortalecendo Eu vou seguir na fé, sabe por quê? Mais um preto do gueto tá cheio de nota Mudou de vida, hoje é vencedor Só posso dizer que agradeço a Deus e foi aprendizado o que nós passou Notas e notas na conta, ele que sai Diamante hoje minha tropa tem da lama pro luxo Sem dinheiro sujo, se eu conseguir você pode também Eu pude chegar e hoje tô aqui, humildade sabendo chegar e sair Riqueza pra minha veinha sorrir, tendo cabeça pra evoluir Eu tô de naveira, descer na ladeira, sem falar besteira Ela me viu passar, bandida se amarra na marra Tarada daquelas que se impressionar no olhar Ducati pretona, ela tá gamadona e já se molhou Quando ela me viu, subiu na garupa, já botou a lupia os bicos Só fui ver quando nós sumiu Peni na cara, perfume exalando, dinheiro no bolso O pai tá online, chega no meu tarde, só favela chique Passando a visão, nós tá naquele Nike Peito de tigre, não me subestime O mundo tá louco e os pretos tá astuto Mike na mão com joelhos no chão É que hoje a banca tá quebrando tudo Cash nós tem, altas de cem Quando tava zero não tinha ninguém Hoje as cavala vem, que a tropa é o trem É que o mundo girou e nós viu quem é quem É que a favela venceu, o bonde cresceu E ninguém entendeu o que estava acontecendo Tudo que eu tenho é meu, foi Deus que me deu Eu vou seguir na fé, a fé vai me fortalecendo DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas É que a favela venceu, o bonde cresceu E ninguém entendeu o que estava acontecendo Tudo que eu tenho é meu Eu vou seguir na fé, a fé vai me fortalecendo